Vamos ao recado do Telespectador, não sei se tem foto de chuva aí, segundo o professor Rui Bram, só lá pro dia 19 e olha lá, pode mandar comida também, que a gente vai falar de comida, já que estamos na chuva, vamos queimar. DDD 33 9911 1443, olha ele aí, boa tarde Nico, ontem meu príncipe Ian Fernando completou 3 aninhos, cante os parabéns pra ele, ele é seu fã, a gente assiste todos os dias, ele sempre dança com você, nas sextas-feiras, Iraíde, Zaidinha e o Ian Fernando completando 3 anos. Beijo pra você Ian, você deve ter gostado da dança da chuva que a gente fez, ficou muito bom viu, o pessoal mandou mensagem pra mim, falou que, mas você viu o professor Rui Bram, ele já tinha gravado isso né Felipe, ele não viu a dança não, você vai ver, vai chover uns dia 19, vai ver. Boa tarde Nico, aqui é a Cristiane do Jardim Pérola, ah, ah, lembramos de você ontem sua linda, venho felicitar minha querida irmã, Geni, Geni Bento, quero dizer a ela que a tenho como mãe, e que ela continue sendo essa serva de Deus, uma mulher virtuosa, que anos de vida, saúde, paz e felicidade sejam acrescentados em sua vida, desejo-te as melhores coisas deste mundo, principalmente a presença de Deus. É, é, a irmã Geni Bento falou, Bento é parente né Cristiane? Parente da, eu sei de quem que ela é parente. Nico, oi, andei sumida, mas foi por problemas de saúde, misericórdia, tá amarrado todo mal. Agora sorria, ela ri, porque eu estou de volta. Deus abençoe todos os colaboradores desse programa incrível, de muito entretenimento e notícias. Cristiane, nós te amamos, sentimos sua falta né? Ela pediu para eu sorrir, agora sorria, que ela voltou. Vamos sorrir, próxima. Uai, quem são elas hein? Tem uma que é identificada ali, deixa eu ver. Lugar bonito hein rapaz? Espera o que, churrasco Nike? Tem piscina ali, não tem ela? Piscina lá atrás ó. Boa tarde Nico, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Quero mandar os parabéns para essa mulher, mãe e esposa maravilhosa, a tia Karina. Essa aqui ó, é identificada aqui ó. É, que ela possa ser abençoada hoje e sempre. Estamos aqui sempre ligadinhos em vocês. Um abraço para você e para a equipe maravilhosa. Sou a Jaina aqui do bairro Planalto. Planalto, beijo para vocês. Planalto, ela mandou a, identificou a tia Karina, mas não identificou as demais né? É, mandou o nome delas para a gente Jaina. Aí você põe uma setinha verde aqui, setinha azul aqui e vai identificando. Próxima! Boa tarde Nico. Passando para te desejar uma excelente sexta-feira. Que seu final de semana seja abençoado por Deus. Você é nota mil. Parabéns para toda a sua equipe do Balanço Geral. Meu nome é Ademir, moro no bairro Bela Vista, em Governador Valadares. Grande Ademir, estamos juntos. Bela Vista fechado com a gente aí. Próxima! Boa tarde Nico. Estou sempre ligadinho no BG. Seu programa é nota mil. Um abraço para todos. Desde já agradeço. Néia de Itambacuri. Estava sumida hein né? Vamos dar um balanço lá para Itambacuri que a Néia gosta. Balança Itambacuri. Próxima! Estou chamando hein Bebiano. Boa tarde Nico. Todos os dias eu assisto ao melhor jornal de Minas Gerais com um grande apresentador e maestro da notícia. Maestro da notícia? É, quando eu chamo a notícia eu fico assim ó. Dois, três, quatro, um, um, três, quatro, um, dois, três. Toda a equipe do Balanço Geral é nota mil. Elias Gilene do Atalaia. Ele conversa, conversa, me chama de maestro, de apresentador. Grande apresentador, 1,88m. Mas não toca no assunto que eu falei do almoço né? Fui lá comi um salgadinho na casa dele. Ele não fala do almoço nem da janta. Próxima! Boa tarde meu amigo Nico. Boa tarde! De segunda a sexta-feira estou ligado no jornal com toda a equipe de jornalismo da TV Leste e com você. O maestro da notícia. Quem tá me chamando de maestro direto agora? Lá o Bebiano. Esse menino viu reagendo as notícias também aqui ó. Ah lá. Mande um abraço pra minha mãe, dona Ângela. Ela é sua fã. Astro Sol. É, eu que tô esquentando esse trem aqui então. Eu que tô esquentando isso aqui mesmo. Astro Sol. Você Nike vai ser a Astra Chuva. Minha mãe, dona Ângela. Ela é sua fã. Astro Sol. Chocolate. Bombom. Astro Sol. Eu que tô esquentando esse ambiente todo. É. Esquenta arroz, feijão, esquenta qualquer coisa. Só o Astro Sol. É. É.